E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Logic Plus Tecnologia Você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de fazer a sua inscrição Deixar o seu like, o seu comentário e eu pergunto quando necessário, beleza pessoal? Nesse vídeo de hoje aqui, essa máquina aqui que não estava ligando de forma alguma Até troquei a fonte para testar, mas não resolveu Aí eu verifiquei que tem vários capacitores estufados Vou tentar aproximar aqui um detalhe Podem ver aqui que está estufado esse aqui Aqui também Bom, enfim, pelo menos 6 ou 7 aqui que estão estufados Esses capacitores estão nessa situação, geralmente não permite que a placa dê partida Não energiza o suficiente e não inicia, beleza? Nem no setup, nem a fonte liga Beleza, eu testei outra fonte e vi que o problema não era a fonte, era a placa mesmo Só que o que ocorre? O cliente tem alguns programas que são instalados para uso específico E é pouco trabalhoso de instalar de novo Enfim, né? E o porém é que essa máquina estava com o Windows 7 O que acontece? Como nós sabemos, o Windows 10, se você instalar o HD, SCD Que já está com o Windows 10 em outra máquina Geralmente, na grande maioria das vezes O Windows 10 inicia normal Sobe o sistema normalmente No 7 não Ele tem que ter Geralmente o mesmo fabricante de placa mãe Ou o chipset da placa mãe Ser do mesmo fabricante da outra placa E a gente vai testar Eu peguei uma outra placa ASUS Que essa aqui é uma ASUS Podemos ver aqui P5 GZMX, né? O chipset dessa placa É da Intel E a outra placa ASUS que eu peguei O chipset é da VIA O que acontece? Eu precisava de testar Outra placa, né? Com SSD Do cliente E fazer esse sistema subir Para tentar fazer o update para o Windows 10 Aí eu localizei essa placa E como que eu descobri As características da placa? O chipset É o mesmo É Intel nas duas placas Então A instalação que está aqui Com o Windows 7 Se você colocar uma placa Com o chipset no mesmo fabricante Até então Toda vez que eu fiz Ele sobe o Windows normalmente Aí depois você pode fazer O backup e tudo mais, né? Esse aqui é da Fitronics Modelo G31VS2M O que que eu fiz? Eu fui no site dos dois fabricantes E fiz uma Verificação das especificações Para ver se o chipset Era o mesmo Eu constatei que os dois As duas placas Possuem o chipset da Intel Sendo assim Eu coloquei o SSD O Windows 7 subiu normalmente Instalou os drivers Restantes, né? Enfim E aí em seguida Conforme eu queria fazer Eu consegui fazer o update Para o Windows 10 Beleza? Eu vou colocar o link Na descrição Com a Descrição As especificações Das duas placas Dos dois fabricantes Né? Para Para demonstrar Que realmente O chipset das duas placas Das Marley Boots São Do mesmo fabricante Beleza pessoal? Aí eu consegui restaurar Agora é somente Colocar essa placa Trocar essa aqui Que está com os capacitores Estufados Colocar essa no lugar Já testei Já rodou o dia inteiro Já funcionou Beleza? Em outro vídeo Eu vou fazer Uma explicação Como eu faço O update do Windows 7 Já está instalado E ativado Em alguma máquina Fazer o update Para o Windows 10 Sem ter que formatar Sem ter que instalar programas Sem ter que fazer backup Nem nada Beleza pessoal? E é isso aí Esse vídeo aqui Foi mais para Dar uma dica Sobre essa questão De troca de placa-mãe Com o sistema operacional Windows 7 É uma situação meio crítica Às vezes O que acontece? Existem Empresas Oficina mecânica Laboratório E outras coisas Que utilizam o Windows 7 Porque se trocar de sistema Fica caro Para substituir o software E customizar outro software Enfim Nesse caso Uma situação igual a essa É bem propícia De ser resolvida Colocando uma outra placa Com o chipset Do mesmo fabricante Beleza pessoal? E no mais É isso aí É só um esclarecimento mesmo Para uma eventualidade Qual o problema Que você possa ver aí E De repente Essa dica pode te ajudar A solucionar esse problema aí Tá bom? No mais pessoal Agradeço por ter assistido O vídeo até aqui Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Valeu!